Cadê tu? Ó, tô no helicóptero aqui ó Ah? Eu tô no helicóptero contigo Ah, você tá aqui já? Ah, eu tô procurando Tu tá na arma, né? É, tô na arminha normal, minha mesmo Ah, era pra pegar outro helicóptero mesmo Aí nós pegávamos os caras Como é que tu consegue pilotar esse helicóptero, mano? É horrível Tem um turbo, hein? Liga o turbo, hein? Eita, pera Tem um tanque inimigo ao sul da sua localização Nós vamos morrer, miséria. Olha o tanque aí Volta, volta, volta Volta, 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 volta Viu, 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 do lado direito, do lado direito Lado direito, lado direito Vai aqui ó, pera o cara aí ó Passou Ah, morreu Olha ele ali ó, olha ele ali ó Tem que acerta tiro não Ai 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 Peguei, peguei Vou tentar pegar lá de novo Esse, esse, esse mapa aqui é bom pra jogar de sniper, Magrela Avistei um helicóptero e ninguém mais ao sul da sua localização Eu e o Lucas ficamos trolando nesse, nesse mapa aqui Tem que apagar essa bandeira aqui Tem que apagar essa bandeira aqui Pegar um pub agora Capturamos, capturamos, capturamos Capturamos, bora, eu vou vazar Eu, eu tô de pé Tem um cara ali ó, tem um cara ali Aonde? Marca com Z aí Achei, achei Bora pular, pula, 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 pula Eu já tô no chão mano, tem hora Olha o doido Eu matei o cara no chão, Magrela Falou pra vocês aí Falou pra vocês aí Falou, falou, falou Caralho, você veio pular longe Não mano, eu tô aqui embaixo aqui ó Já matei dois Ué, o trem tá andando Ih, o trem pode andar O que? Tá lá o trem andando Ué, cadê o cara aqui mano? Tinha um cara bem aqui ó Ué, cadê o cara aqui mano? Tinha um cara bem aqui ó Mais um 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 Plus Marca Quatro Quatro Aaaai mano Poxa Puxa vei Pera que o cara usa helicóptero mano Magrela Oi 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 Cagil Riu? Oi, Magrelo? Fala, fala. Olha, eu tô atrás de tu aqui, ó. Olha o Snipe aí, ó. O Snipe aqui é eu. Tem um cara bem aqui, ó. Deitadinho ali. Eu vou atrás dele. Vai, eu vou procurar a bandeira. Agora tenta afirmar o time. Eu tava pegando. O cara tá aí, Magrelo. O cara tá aí na base, ó. Fica vivo aí. Aonde eu morri aí, mano? Ah, morri. Morre não. Pegou, pegou. O helicóptero vem pra cá. Já morri, já morri. Olha o helicóptero aí. Joga agora o King Magic aqui no chão. Oi? Pegou o helicóptero. Pegou não. Me pegou. Ah, pegou eu também. Vai matar até os cinco, mano. Beleza, os caras... Os caras tá... Os caras tá querendo entrar raidar. Eu vou de Snipe agora, viu? Vou nascer lá na baixa do Ego e vou de Snipe. Nasci lá, cara. Você sabe onde é que é a baixa da Ego? Ai? Aonde? Eu tava de Snipe em cima da pedra, em cima da pedra. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Eu tava procurando no lado esquerdo, ele tava do meu lado direito. Mas eu vou agora lá, matar... A gente perdeu um ponto lá. Não, mas ali onde... Vamos posicionar ali da... Ó, ele tá ali, ó. Ao norte da sua localização. Você sabe onde ele tá? Ao norte da sua localização, pode se abrir por mais ou menos. Caralho. Ponto. O que é que fazais que esses inimigos estão chegando? Meu deus. O cara tá nas minhas costas. Ué! Eu vou tentar. O que é que? O que é que? O que é que? O que? O que é 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 que é que? O que é que? O que é que é que... O que é isso? Os caras ficam pegando o tanque mano O cara otário Se lascou Nasceu comigo? O cara otário Matei e morri Tem um cara lá em cima do perto da ponte Deitado atrás de uma árvore Tem um carro do lado dele Tô vendo ele Tem dois lá 3D Tu achou? Tô vendo um VBL inimigo ao Oeste da sua localização Cadê? Não é uma vida pra carregar Matei um Agora é fora Depois que você mata você vai trocar de lugar Você precisa de onde você tá Toma Otário Tá achando que eu nasci ontem? Babaca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah o cara me deu um mega velho Me deu um olé mano O cara tá de 12 mano De 12 Tô 7 barra 7 já E aí Não morre não é Opa 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 El D Tu tá snipe comigo? Aham Pegando os caras, ó ali ó, o cara que dispara Ah, agora tomei O cara de tanque matou nós, né? Aham Pegar um helicóptero Vai nascer comigo? Boa Nasce aqui no helicóptero comigo, ó Vai Ué? Bugou? Bugou? Pode ir Peraí que o meu bugou Ah Bora Aí tem arma, né? Tem, só que agora eu to arregaçando Lado esquerdo e direito, tá? Direito Direito? Aham Beleza Olha o helicóptero ali, ó Vou voar de lado aqui pra te pegar ele Eita, pô Eita, se lascando Que que foi? Tank É mesmo? Até que me deu uma chapuletada e eu bati na água Hahahaha Eu não vou de helicóptero mais não, tô fora É Vai, ele vai nascer aonde? Nasceu ali já Caralho Eita, se canto de morrer Eita, se canto de morrer Caralho, eles tão tomando essa bandeira aí, véi Aham Eita, perdemos ela Eu vou jogar na moral Viu jogar na moral Caralho Onde? Eles pegaram tudo usando bandeira. Ah... Aviso! O cidco Charm foi neutralizado. Vai! Anda, pois! Logo a leste da sua localização, parece ter um helicóptero motil. Anda! Vamos! Legal! Precisa do óculos. Você está me vendo? Você está me vendo? Você está me vendo? Ok, vamos lá! Vamos! Vamos! Ah, eu errei muito demais, mano. Se fosse só você. Não, o pai do BF é só os tanques, dos helicópteros, pai do BF4 é só esse mapa assim, jogar, é só os tanques e os negócios ficam arregaçando tudo, é pai demais. Olha o helicóptero ali, onde tá passando. Peguei um em cima. Pegou de cima? Peguei, peguei. Tava na direita ali. Peguei, eu vi. Tem outro atirando, onde é que ele tá? Peguei. 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 Peguei! Peguei. Peguei. Eu pulo ou não pulo? Ai, eu to com merda! Estou fazendo uma blindagem pesada e inimiga ao norte da sua localização Ô louco Ai, 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 ai pra cá Nossa, a mínima ideia de onde é esse cara É lá de cima, lá do outro lado Ah, TDD É o tanque, lá em cima Pois é, eu to ligado Vou lá ser contigo aí, segura a peteca Beleza, vem logo que ele ta sapuletando bala Beleza, nasci na caca de caralho Ah, eu tava morrendo, já ó Tem um cara em cima aí, ó Nossa, filha da puta que pariu Eita, então nasceu longe Esqueci de mencionar o lugar Bora, eu vou pra outro objetivo Que isso aí já ta coisando Tá, tô contigo Tá, tô contigo Eu vi, eu vi Eu vi Já tinha morrido Não, eu já tinha vazado o tanque Já Antes do Do carrinho Fica aí, então Vou deitadinho aqui Só nasci, só vim Nasci, nasci, nasci Nasci em cima de você, gostoso Olha o cara aqui Por que os caras não pegam a arma, mano? Aí velho, olha só, olha só, olha só, olha só Morreu O cara ta igual um bicho em cima de uma O cara ta tentando reanimar o outro ali Ih, deu até cá Ah, não consigo nascer lá agora Ó, eu vou nascer lá na Eu vou pegar o helicóptero Tá, pois vá pra lá Cabe tu, tu não nasceu Vou te sniper Eu vou nascer só quando tu tiver lá perto Pra mim não morrer Ah, é Vamo pra lá Vamo pra lá Vamo pra lá Vamo pra lá Vamo pra lá, ok Eita poxa Tô vazando Tu nasceu, tu nasceu Eu não tô nascendo um copo também não Eu nasci com o cara errado esse grama Tô no carro aqui Cabe tu, me dá uma carona aí Ih, já tocou o pau Eita poxa